O Unigine, você já sabe, é totalmente gratuito e o melhor, com o mesmo resultado de qualidade fotorrealista que outras tecnologias como o Unreal Engine ou CryEngine, tá bom? Vamos lá, vamos atualizar, então você que está junto conosco no curso de Unigine aqui para a maquete eletrônica pela Camaleão, basta você vir aqui em produtos para atualizar e quando começamos o curso, começamos na versão 1.9, ó, ó, versão, dá para você e fomos progredindo ao longo do curso para a versão 11, 12, 13 e agora 14, que inclusive eu mostrei os novos recursos, na verdade, novos são os recursos evoluídos e algumas coisas novas na última aula, lembra? Se você não viu, dá uma olhadinha no vídeo anterior a este, tá? Vamos aqui fazer o seguinte, ó, você tem a opção Install, Upgrade e Desinstalar, vou fazer Upgrade, dou permissão e ele fala, olha, você está com a versão 11 e aí você vai, no caso, fazer a atualização para 2.14, tá? Então vamos lá, fazendo aqui a atualização, vou lembrar vocês que a Unigine, ela já cria um produto final, tá? Nessa versão free, gratuita, para computadores, tá? Inclusive isso foi mostrado no curso, se você não viu o curso, vai lá do comecinho, é rápido, é prático, em uma aula a gente mostrou como fazê-lo, tá? Eu sei que estávamos trabalhando com a cozinha, né? Cozinha planejada, né? Não é que vamos fugir daquele projeto, vamos continuar naquele projeto. Eu tinha mostrado como criar o reflexo em relação ao piso, azulejo, a mobília, a incidência da luz, projeção de sombra. A gente estava começando a trabalhar com iluminação probes, né? Que são aquelas distribuições de esferas de luz para deixar o ambiente sem nenhum canto de sombra, né? Para matar os pontos frios, vamos continuar com tudo aquilo que estávamos vendo, tá? Só vamos pegar aqui, terminar a atualização, né? Justamente para poder vermos primeiro o que evoluiu, né? Na prática aqui, juntos, né? Vamos ver juntos o que evoluiu em relação ao Unigine, tá? Então, ó, está aqui 58%, 59%, 60% e você fica à vontade para poder estar deixando aqui comentários, dúvidas, sugestões. Você que é arquiteto, que é design de ambientes, que é projetista, e que é, muitas vezes, poxa, faz um exemplo mostrando isso ou aquilo em relação à tecnologia, porque eu preciso disso no meu trabalho, para os meus projetos, para poder apresentar uma coisa diferenciada para o meu cliente. E o bom da Unigine é que ela existe menos computador, ou seja, menos máquina do que a Unigine, muito menos, e entrega um resultado tão bom quanto, sabe? Um resultado de igual para igual. Então, vamos aí, ó, 94, 95, fica à vontade, não deixe de se inscrever no canal. Se você não se inscreve, não tem como você ser avisado aí dos novos conteúdos, tá bom? Prontinho, ó, acabou de atualizar, opa, ó, float, install, fez o download, né? Fez o download, aí está aqui na primeira opção de atualização, né? Install, está em zero, vamos estar aguardando, né? Enfim, e só mostrar para você, justamente para você não ficar aí, poxa vida, com tédio, né? Vamos ver se vai demorar ou não. Enquanto isso, eu vou mostrar para você aonde está o curso de Unigine no canal da Camaleão, aonde está. Então, vou estar mostrando aqui para você, vamos ver aqui enquanto está, está em 1%, Perfeito, perfeito, pode ficar tranquilo que eu não vou deixar você dormir aqui. Ó, gente, canal da Camaleão, vou pegar aqui, deixa eu carregar do YouTube. Ok. Carregando aqui, vamos lá. Prontinho, ó, internet é uma maravilha no Brasil, vocês sabem como é que é, né? Nós temos aqui 300 MB, às vezes 300 MB parece que é 300, parece que é conexão de escada, às vezes, não é sempre, né? Você tem mais estabilidade, mas enfim, tem hora que deixa a desejar, né? Perfeito, ó, clicou aqui na playlist, ou vem aqui, ó, na busca mesmo e digita Unigine, porque assim, o que acontece? Não vai, nem sempre vai estar na home, porque são muitos os cursos que a gente tem. A gente tem aqui disponível coisas de mais ou menos uns, eu acredito que mais ou menos por baixo uns 90, não, 110 cursos gratuitos, tá? Ó, Unigine, ó, tá aqui, ó, playlist, tá? Então tem a playlist aqui já. Ah, tudo bem, propaganda, né? Aqui, perfeito, ó, deixa eu até dar um pause, ó. Ó, você vê, tem aqui, download, instalação, atualização, integração com 3D Max, maquete, interno, enfim, você já tem várias aulas aqui, inclusive com simuladores. Deixa eu ver como é que tá aqui a instalação, né? Tá em 22%, enfim, vamos tá aí, é, aguardando enquanto isso. Deixa eu fechar isso aqui. Ah, vale lembrar aqui, a Unigine, ela pega a topografia do Google Earth e com o clique só você consegue criar o ambiente, né, tranquilamente, o ambiente em 3D com base no terreno, tá? Então, só mostrar aqui pra vocês, ó, ó, tá? Tá, então tá aqui, ó, Unigine, você tem os cursos com várias aulas, inclusive tá aqui a nossa cozinha, criamos reflexo na parte do assoalho e tudo mais, na grade do piso, né, simulador de realidade virtual e a nossa última aula tá aqui, tá? Então, fica à vontade pra você que não viu as aulas anteriores ver, porque as técnicas são as mesmas, as técnicas, independente da versão, são as mesmas, tá bom? Vamos ver aqui, ele tá fazendo a instalação e eu vou fazer o seguinte, pra você não ficar dormindo, próximo vídeo, vamos tá dando continuidade, tá bom? Então, já sabe, se inscreva justamente pra poder ser avisado.